Aqui tem, aqui tem Sofia Mello pra vocês. Gente, vamos ter um mega evento aqui, um desfile sensacional com vários parceiros. Convido, estou aqui pra convidar vocês, que será no dia 26 de março, das 15h às 20h. O desfile começa às 19h, não percam. Preview de outono e inverno, chutes, só coisas bonitas. Vem pra cá, Sofia Mello, aqui tem. Gente, depois desse convite incrível, você vai ficar de fora dessa? Claro que não, corre pra cá, vem conferir. Chutes Day aqui na Sofia Mello, gente, com esses sapatos incríveis. A coleção nova está maravilhosa. Além de chutes, tem outras marcas também. Você vai encontrar a Vicenza, você vai encontrar a George Bishop, Loucos e Santos. Tem muita coisa linda pra você correr pra cá e comprar seus sapatos, que estão maravilhosos. A coleção está incrível. Além disso, acessórios, relógios, óculos de sol. Agora tem bastante coisa pra você comprar aqui na Sofia Mello, viu? Não perde tempo, não corre pra cá. Telefone daqui, 2600-5495. Endereço Timóteo Penteado, número 3154. Gente, tem estacionamento na loja, atendimento maravilhoso, tudo de bom. Não perde tempo e vem pra cá, que é que tem.